Esqueça os garotos que estouraram no mundo da música em 1996, o tempo passou e Isaac Henson 37 e Taylor Henson 35, Isaac Henson 32, cresceram, prova mais recente disso foi uma foto divulgada por Natalie Henson, mulher de Taylor, em seu Instagram. Na imagem, o sempre gato Taylor aparece com a filha número 2, Penelope, de 13 anos, que ainda deu um show de beleza, fofura e estilo, saca só este chapéu da garota, gente. Ah, e detalhe que Penny ainda tem outros quatro irmãos. Casado desde 2002 com Natalie, com quem começou a namorar em 1999, Taylor ainda é pai de Jordan, de 15 anos, River, 11, Vigo, 9, e Willemina, 5. Penny, inclusive, foi inspiração para Taylor que escreveu a fofíssima canção Penny.